A polícia militar via 190 recebeu informação de que um homem estaria morto em uma estrada rural próximo à cidade de Lusiana. Os policiais deslocaram próximo ao balneário Veleiro e no local a polícia militar encontrou o corpo de Manuel Gomes de Souza de 40 anos que estava debaixo de uma árvore, já sem vida. Fomos solicitados via Copom para deslocar aqui próximo a um pesqueiro, indo para a Lusiana, onde teria um homem caído. Ao chegar no local, a equipe Cabo Lourenço e policial Jander, logo em seguida já verificou que no local ali tinha acontecido um homicídio. Podemos dizer que foi um crime impassional, Cabo. A princípio aí, um crime impassional, mas aí vai ser enquadrado em crime de latrocido também. Segundo os policiais, o homem foi vítima de um disparo de arma de fogo na região da cabeça. Familiares foram até o local. Desesperados reconheceram a vítima. Pai, será de nós, meu Deus do céu? Nunca acontecesse de nós, Pai! Oh, Jesus! Oh, meu Senhor! Se matasse eu, Deus, ele ia mandar morrer! Deixa eu ver, meu irmão! Oh, Mané! Eu tô aqui, meu filho! Eu tô aqui, não vou pegar, mas não! Oh, Mané! Não deixa eu saber, eu já vi! Eu já vi! Oh, Mané! Oh, meu filho! Sai daí, Jô! Oh, meu filho! Eu vou matar o cara, Mané! Eu vou matar! Calma, Pereira! Eu vou matar, Mané! Deixa eu sentar! Não deixa! Senta! Senta aí, não, Pereira! Eu não vou mexer nisso! Senta aí, Pereira! Eu não vou mexer! Senta aí, Pereira! Calma! Não vai lá, não! Eu não vou mexer! Calma, Pereira! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh! Oh, meu Pai! Um do irmão do rapaz chegou aí, o qual se encontrava muito apavorado, chocado com a situação. Vocês viram o trabalho que deu aí para a equipe policial aí, Cabo Lourenço e Soldado Jânio, eu contei o mesmo aí. Quais serão os procedimentos? Agora o corpo vai ser encaminhado para a perícia na décima sexta em Camorão, no ML, posteriormente liberado para a família para ser velado.